Pessoal, quando eu falo para vocês, deixarem nos comentários aí o que vocês querem ver, que eu sempre leio e respondo. Olha só, no vídeo anterior, duas pessoas pediram aí sobre a Braille 160, então eu vim trazer ela para vocês hoje, tá? Vou mostrar para vocês em detalhes. Mas primeiramente, vou me apresentar aqui antes de iniciar esse vídeo. Fala pessoal, como que vocês são? Espero que todos por aí sejam bem e que todo mundo esteja correndo atrás de seus objetivos, que um deles eu acredito que é sair da Honda de moto zero quilômetro. E se você pesquisou sobre detalhes da nova Braille 160 2024, você está no vídeo certo, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês cinco coisas que vocês não sabem sobre a Braille 160 2024 em detalhes. E esse vídeo aqui em específico, quem me pediu foi dois inscritos aí que comentaram no vídeo anterior, então eu vim trazer esse vídeo aqui em especial para eles. Nesse vídeo não vou falar sobre vendas, não vou falar sobre consórcio, não vou falar sobre financiamento, mas se você quer tirar uma moto dessa daqui, através do consórcio, como vários relatos eu recebo, o pessoal falando, Daniel, fui numa concessionária da minha cidade, não fui bem atendido, não entendi nada e eu quero fazer um consórcio, mas não sei por onde começar. Então você pode começar falando comigo, mano. Entre em contato comigo através do WhatsApp que está aparecendo na tela, está na descrição do vídeo e está nos comentários fixados. Para você que não sabe, eu trabalho aqui pelo CNH, o CNH é o consórcio nacional Honda, que é um padrão de atendimento de todas as concessionárias do Brasil, que possibilita você fazer o seu consórcio comigo, independente do lugar que você é, tá? Então é possível sim fazer o seu consórcio comigo 100% online e logo logo vai ser você retirando a sua moto 0km da Honda, tá? Vocês estão vendo o cenário de reforma aqui no fundo? O cenário que eu gosto, viu, mano? Pessoal, está fazendo algumas melhorias aqui no exterior, porque o interior já foi reformado e agora está fazendo algumas adaptações aqui pelo lado de fora. Então se vocês verem movimentação, barulho de maquinário, de construção, é porque está em construção e vocês sabem que eu não edito o vídeo, né? Então sem mais enrolação, vamos lá que eu vou mostrar em detalhes aqui a nova Brói 160 2024. Já peguei a chave dela, hein, para mostrar para vocês. Vambora! Pessoal, para quem não conhece aqui, é o modelo Brói 160. Esse, eu trouxe específico essa cor aqui, porque já é a cor de 2024, tá, pessoal? Olha só, com aquelas famosas rodas cravadas, né? As rodas de cravo aí, que chama a atenção de muita gente, muita gente gosta dessas rodas aí. Eu, sinceramente, também, particularmente, gosto muito. Deixo a opinião de vocês e quero saber o que vocês acharam do novo modelo. Esse modelo aqui em específico, que tem as rodas já de cravo, né? É a famosa categoria off-road, então você pode usar uma moto dessa aqui, tanto para a zona urbana, quanto para a zona rural. O escapamento dela já vem afunilado assim, ó, mais para cima também, justamente para não entrar água, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no conjunto óptico dela. Ela tem aquele farol convencional, tá, pessoal? Farol amarelo mesmo. Tem esses protetores aqui, certo? Os protetores do retentor, amortecedor. É uma moto que ela tem rodas raiadas. Há quem diga que rodas raiadas ajudam a absorver no impacto, é referente aí a buracos, tá? Então rodas raiadas ajudam a absorver o impacto aí. Ela tem freio adiço nas duas rodas, tá? É um diferencial muito grande da categoria 160, para quem faz comparativos aí com a linha CG, né? A gente vem da linha CG 160, conta com a Start e Fan Titan. Todas essas, perdão, só com exceção da Start, estamos falando aí da Fan, Titan e Cargo, tem freio adiço somente na roda dianteira. E atrás é a Tambor. Essa daqui ela já conta com freio adiço nas duas rodas. É uma moto flex, tá, pessoal? Vamos mostrar aqui agora para vocês os comandos no painel. Já estou com a chave da moto aqui, ó. Vamos ligar aqui. A moto está no plástico, ainda está zero. Vamos ligar aqui. Vocês vão ver a animação do painel. Em 3, 2, 1. Olha aí, pessoal, a animação do painel, hein? 0,2 km, apenas quilometrais de teste. Aqui no painel a gente conta com algumas informações. Tem aqui o indicador, certo? O indicador de hora, 5 e 28, mas está desatualizado, né? Tem que arrumar. Temos aqui as luzes espias, indicador de farol alto, de seta, né? Indicador de neutro e de injeção eletrônica. Esse injetor aqui do combustível, ele só aciona quando roda a chave. Olha lá, ó. Certo? Aí tem que fazer aqui a injeção... Deixar a partida ligada. Aí vai fazer a injeção, tá vendo? Corta a corrente, né? Na verdade. Vamos partir aqui agora para os comandos no punho. Pessoal, aqui a gente conta com farol alto, farol baixo, certo? Deixar assim para vocês conseguirem visualizar melhor. Olha ali, ó. Visão de piloto, hein? Farol alto, farol baixo, buzina, seta direita e seta esquerda. Do lado de cá temos o comando, né? A partida, corta a corrente e partida elétrica. Olha o som do motor dessa máquina. Você vê que é uma moto que roda com o som tranquilo. É uma moto bem silenciosa, inclusive. Deixa eu mudar essa câmera aqui. Pronto, agora melhorou, né? É uma moto bem silenciosa, inclusive. Deixa eu até desligar aqui. Toda a estética dela, ela puxa uma estética aqui. Vou fazer até uma brincadeira, né? Um pouco naked. Que naked vem de motor nu, né? Motor à mostra, à vista. Então, olha só que top, hein? Tem gente que gosta daquelas tampas pretas. Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa moto. Para que tipo de pessoa serve essa moto, né? Essa moto atende todos os tipos de terreno. Zona urbana, zona rural, como eu especifiquei para você. É uma moto alta, certo? É uma moto bem alta, mas que ela é ajustável, tá, mano? Ela tem aqui o amortecedor dela, ó. É ajustável, aquele amortecedor ali. Então, você consegue colocar ele mais resistente, ou mais maleável. De repente, quando você vai andar com garupa, um exemplo. Você e sua esposa, ou você e seu namorado, ou seu esposo. Ela dá uma baixadinha aqui e ela fica super confortável também. Mas, essa linha CG 160, falando da Start, foi em Titã. Eu não sei se é a impressão minha, porque eu tive umas 5 anos. Elas tendem a ficar mais confortável quando você anda de garupa. Em outras situações, ela fica um pouquinho mais dura. Mas, é só você acertar na calibragem do pneu aí. Aqui na traseira também, já tem embutido o bagageiro, certo? Aqui você já consegue colocar o bagageiro também, ó. Já tem embutido aqui. Nos dois, é apenas parafusar. E pronto, já está com o bagageiro embutido. Deixa eu fechar aqui de novo, que é um trampinho, hein? Com a mão só, a gente tem que fazer milagre. Já tem o bagageiro embutido. Essa cor específica aqui, para demonstrar para vocês, né? Que já é o modelo 2024 mesmo. Então, já é o modelo de 2024. E eu quero saber a opinião de vocês aí. Vamos lá. 5 coisas que vocês não sabem sobre a Brose 160, que tem muita gente que não sabe. É flex, certo? Abastecida aí no álcool e na gasolina. Ponto positivo. Freio a disco nas duas rodas, certo? Contando com o sistema de freio ICBS, que é o sistema de freio Kombi Brake. Quando você aciona o freio traseiro, através daquele bujãozinho ali, ó. Daquela condução. É direcionado 30% da força para a roda dianteira. Por isso que tem dois canos ali, ó. Duas conduções. Para acionar o freio dianteiro também. Ajudando numa frenagem com mais emergência. Outro detalhe que vocês não sabem sobre a Brose 160, é que essa moto é muito, mas muito econômica, mano. Isso mesmo. Pensa numa moto econômica. Para você usar no seu dia a dia de trabalho, para você dar o seu rolê. Ela vai te atender super bem. Eu estou na luta aqui ainda para poder fechar. Bora, meu fio. Fecha. Ela vai te atender super bem. É uma moto que esteticamente aí, tem quem gosta e tem quem não gosta, né. Igual o lançamento agora da Saara. O lançamento da nova Saara E300, que dividiu opiniões, né. Tem gente que gostou e tem gente que não gostou. A traseira dela tem uma diferenciadazinha. Mano, não sei vocês, mas eu sinceramente eu gosto muito da Brose 160. Eu acho ela top. Ela tem uma montada bacana, tem uma montada legal. Deixo a opinião de vocês aí. Quero saber o que vocês acharam. Esse vídeo não é sobre vendas, mas você que quer tirar uma moto dessa aí através do consórcio, pode me chamar no WhatsApp, tá. Que eu vou ajudar vocês a realizar o seu sonho aí de estar tirando a sua moto zero quilômetro. Desculpa pelo barulho de fundo. É porque realmente o pessoal está na construção aí, ó. Está todo lado. Tem operadores aí. E aí eu quero saber a opinião de vocês. De 0 a 10, qual é a nota que vocês dão para esse modelo aí da Brose 160 2024? A sua opinião, ela é muito importante aqui. Ajuda bastante no desenvolvimento do canal. Lembrando a vocês que você, se for novo por aqui, já se inscreva. Sai vídeo todos os dias no canal. Cada vídeo aqui é um melhor do que o outro. Tudo ensinando vocês como fazer para realizar o sonho de tirar uma máquina dessa, hein. Lembrando outro detalhe importante também, pessoal. Eu trabalho aqui pelo CNH. O CNH, ele é o consórcio nacional Honda. Então é um padrão de atendimento aí de todas as concessionárias do Brasil. E sim, você consegue fazer o consórcio dessa máquina comigo 100% online, independente do lugar que você é. Pessoal, se vocês gostou desse vídeo, deixe o seu like aí abaixo. Já deixe o seu comentário, já se inscreva. Me segue no Instagram, está na descrição do vídeo. Está nos comentários fixados também. Esse tipo de vídeo que eu faço é para quem não tem a oportunidade de vir pessoalmente na concessionária. Mora um pouco longe, às vezes não tem uma condução para poder vir na concessionária e visualizar. Então esses vídeos servem justamente para isso. Fechou, família? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like aí abaixo. Já deixe o seu comentário e já se inscreva. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E deixa nos comentários qual é a próxima moto que vocês querem ver, tá. Eu agradeço aí aos dois inscritos que pediram para poder trazer essa moto. Tá aí. Missão dada, meus parceiros. É missão cumprida. Vambora?